Fernando Marques, a boemia na sua história. Professor, meu grande ídolo, Milton Onze. Meu professor. Meu professor de jornalismo, professor Walter Alves do Vale. Babacit. Todos os cafajés de Rio Preto são meus ídolos. São as pessoas que me moldaram. Aqui, lindo, lindo, lindo. Eu sou uma pessoa moldada pelos cafajéses e pelas pessoas... Não é isso, Milton, altera. Pessoas, pessoas que me ensinaram a vida, que é a vida. Aqui, meu professor. Professor, professor de tudo. Um beijo. Aqui, meu professor. Celebrar a vida. De tudo, celebrar a vida. Não existe pessoa igual o Milton Onze, que é o professor em tudo. Tudo, 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 tudo. Aqui, eu sou um boêmio convicto. Um boêmio que sabe o que é a vida e sabe quem são as pessoas. Pessoas. Eu sei. As pessoas me moldaram a essa pessoa. Isso aqui me moldou tudo. Meu professor. E eu vou morrer... Vai viver. Viver. E viver. Beleza. Abraço. Não, 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 não.